Bom dia a todos, queria agradecer o convite, a oportunidade, dizer que é um prazer e privilégio estar aqui compartilhando esse espaço com os amigos já conhecidos e os novos que a gente acaba tendo a oportunidade de construir. Bom, saúde global, disseminação de doenças e menos de massa. Poderíamos fazer três simpósios distintos para discutir cada um dos temas. Creio que poderíamos discutir diversas perspectivas do ponto de vista da disseminação de doenças, do ponto de vista translacional das áreas básicas, saldo de transvestres, mudanças comportamentais, alterações ambientais e climáticas, grandes movimentos populacionais. Poderíamos discutir diversos pontos, mas certamente o movimento de pessoas, populações do mundo, no mundo contemporâneo, no mundo global, hoje, provavelmente é o principal driver para a disseminação de doenças. doenças. Nosso primeiro paradigma de disseminação de doenças no século 21 foi a Sars. Nós tivemos ali o componente de salto de espécie, tivemos ali o componente de emergência de novo patógeno, a disseminação rafra através de pessoas que se deslocaram e talvez tenha sido o primeiro grande evento que pôs em xeque nossa capacidade de detectar e de responder. Recentemente, o ebola foi o segundo grande evento, não necessariamente pela sua capacidade de disseminação, mas pela apreensão, seja da sociedade, seja dos órgãos de saúde, frente a uma capacidade ou incapacidade de responder. Voltando aqui ao tema dos drivers em relação à disseminação de doenças, certamente o movimento de pessoas, o volume de pessoas, as procedências de destinos, a velocidade com a qual as pessoas se deslocam pelo mundo, certamente hoje compõem ali a principal driver para a disseminação a partir de áreas endêmicas para não endêmicas, de centros que agravam os eventos em direção a todos os países do mundo. E um catalisador dessa disseminação certamente são os eventos de massa. Algo que não é novo, algo que é milenar, aglomerações de pessoas, independente do motivo, seja religioso, seja grandes movimentos migratórios, evento de massa não é um conceito novo, mas passou a ser incorporado de uma maneira relativamente robusta, agora a discussão da capacidade de disseminação de doenças. O RAG. O RAG, na verdade, é o paradigma. O paradigma de como um grande evento de massa pode se tornar uma disseminação de doenças e se tornou um paradigma também de como se organizar a capacidade de detecção e resposta, de preparo. O RAG, hoje, é o paradigma para todos aqueles que discutem como se preparar na organização de um evento de massa, como responder frente à ocorrência de doenças e eventos de massa. Não são poucas as especulações ou os riscos reais ou não reais acerca de disseminação de doenças em eventos de massa. Eles, de fato, podem ocorrer, alguns com maior, outros com menor probabilidade, mas a predição é muito difícil de ocorrer. Nós podemos ter diversos cenários. A ocorrência de eventos logo antes, ou a introdução de patógenos ou situações antes dos eventos de massa. Nós podemos ter, logo no processo de transporte das pessoas, com a necessidade de uma resposta precoce, até para que aquele evento não se torne, de fato, o palco ou cenário de grandes surdos ou epidemias. Podemos ter a introdução de patógenos que venham a ser introduzidos de áreas energéticas e uma necessidade de resposta tremente no sentido de conter e evitar a disseminação que possa cometer não só aqueles que participam do evento, como a população local. Uma série de circunstâncias podem levar à ocorrência de surdos aglomerados, é, epidemias, durante os eventos de massa. Aglomeração propriamente dita, facilitando ali a transmissão de doenças respiratórias, a precariedade das acomodações, o movimento de água, de condições sanitárias, facilitando a transmissão de doenças, cuja transmissão é hídrica e alimentar. E os eventos, então, podem ocorrer surdos durante o evento, causando ali um grande transtorno para aqueles que participam da comunidade local e há uma necessidade premente de você detectar e interromper de uma maneira precoce. O evento de massa no Brasil, se nós tomarmos o carnaval como um evento de massa, é alguma coisa com a qual nós convivemos há muito tempo. Talvez o encontro da Mundial da Juventude tenha sido a primeira vez que se discutiu de uma maneira mais estruturada o evento de massa, essas implicações para a saúde pública. Havia aí vários riscos já calculados em relação ao que poderia ocorrer em frente ao número de pessoas, o perfil daquelas pessoas, o comportamento daquelas pessoas. A grande questão foi o monitoramento de algumas eventos que surgiram durante aquele evento de massa. Houve uma grande chuva, inundação e aquilo que seria um espaço onde as pessoas ficariam acomodadas se tornou um grande cenário de risco para doenças como a espirose, como a hepatite A. As pessoas tiveram, os participantes, extremas dificuldades para se organizar em relação ao uso dos sanitários e a acomodação extremamente precária. Então, muito embora possa se prever o que é que se acontece, os ciscos mudam e mudam durante o próprio evento. E temos, obviamente, a possível ocorrência de uma dispersão de patógenos a partir de um evento de massa, a exportação de patógenos. Muito paradigmático a questão do sarampo, o sarampo sendo ali, nos últimos anos, um dos grandes elementos de apreensão em relação àqueles que estão nos organizando, liderando os planos de contingência, os planos de emergência. Mas nós temos outras situações, situações em muitas das quais nós não temos controle. Por exemplo, pneumopor. Esse é um trabalho extremamente interessante, mostrando que pneumopor. É um patógeno extremamente suscetível, circulado, entre elementos que participam de elementos de massa e você pode, eventualmente, estar disseminando cifras com perfis extintos de resistência ou suscetibilidade aos imunobiológicos de funções. Acho que fica um grande, acho que é dogmático. Se nós quisermos, de fato, sermos universais, nós precisamos começar por estruturar nossa própria aldeia. O Brasil passou a discutir de uma maneira bastante estruturada, acho que nos últimos anos, o conceito que vamos falar. A sua intersectoralidade, a sua multidisciplinaridade, a todas as vertentes que devem estar indrenadas, em princípio, de forma a se organizar, respondendo, a eventuais elementos, eventos que possam surgir, sejam transmissíveis ou não. Quando nós pensamos na resposta, nós temos que essas respostas, elas partem, elas têm um gatilho. O gatilho é a detecção de um dado evento, a análise de qual é a relevância desse evento e qual vai ser a resposta a ser adotada. E a vigilância, na realidade, acaba sendo o grande maestro de uma série de respostas que devem ser dadas. Podemos estar falando do bloqueio vacinal frente a espostas comunicantes de doenças entesanomáticas, como o sarampo, o bloqueio com antimicrobianos, caso de doença hemoglobocócica, a resposta do laboratório, ou seja, um driver que direciona a investigação laboratorial, a questão da detecção em medidas apropriadas de prevenção e controle de serviços de saúde. Então, a vigilância acaba sendo, dentre todos os elementos, talvez o mais importante é o gatilho para a série de ações que devem ser tomadas em relação à resposta. Então, o título da minha fala inicial era em relação aos desafios, mas eu vou focar em relação à vigilância. Acho que a vigilância é o foco desse painel, é o foco desse evento, e é um dos grandes desafios em relação à organização para os eventos de massa. Por que a vigilância é importante? A vigilância é sua capacidade de detectar precocemente eventos que possam pôr em risco à saúde da população, seja da população temporária de participantes, seja da população local residente, é extremamente importante. A oportunidade da detecção, a sensibilidade da detecção, principalmente a necessidade da detecção, mas a oportunidade da detecção, se nós considerarmos a necessidade de analisar o risco e decidir, tomar a decisão acerca do que é que vai ser feito, seja do ponto de vista do erro de isolamento, eventualmente de monitoramento e follow-up de contactantes, a detecção precoce é um dos elementos mais imprescindíveis. Diversos são as estruturas, os elementos que você pode utilizar dentro do sistema de vigilância, a lógica do sistema de vigilância. Da vigilância tradicional, baseada muitas vezes na notificação passiva, passando por a vigilância em serviços ou óculos específicos, como vigilância de óculos, vigilância em serviços sentinelas, mudança do padrão de mortalidade durante o evento. Londres, eu acho que trouxe um grande alegado porque agregou uma série de elementos nessa rede de vigilância de uma maneira extremamente organizada. Bom, a vigilância passiva. Hoje, a vigilância passiva é extremamente um elemento de grande relevância, que traz ali uma especificidade bastante grande, tem uma sensibilidade bastante razoável, uma certa heterogenicidade. A grande questão em relação à vigilância convencional é a oportunidade, de receber uma série de elementos de cascata, em cascata da informação que podem fazer com que a sua capacidade de resposta seja atrasada em relação a alguns eventos. Ter novos elementos no sistema de vigilância podem servir ali como alimentos adjuvantes, não menos, não mais importantes, mas que coexistam com a vigilância passiva. Vigilância de base hospitalar, hoje, é uma vigilância estruturada, muito na lógica de patógenos ou bactérias multiresistentes, mas tem um elemento extremamente importante, que é a interface diária, a horizontalidade de forma de você conhecer o que ocorre no seu hospital. A vigilância de base hospitalar é um dos instrumentos que deve ser reforçado, certamente, durante os eventos de massa, para uma lógica além da resistência antimicrobiana, de clústeres, de pacógenos resistentes antimicrobianos. Serviços sentinelas. Podemos ter diversas lógicas de organização do serviço sentinela. Serviços de atendimento a viajantes, a migrantes, a refugiados, uma rede que muitas vezes já existe, não de uma maneira tão capilarizada, mas são serviços que podem sim ser parceiros na detecção de eventos que possam ocorrer. Ou, eventualmente, estruturar, ainda com base hospitalar, um sistema de vigilância voltado para o evento, para o público, com elementos que nos dizem que têm o nosso maior interesse. Sejam síndromes respiratórias, pensando em influenza, pensando em MERS, síndromes diaréticas, pensando no fóleras, síndromes entomáticas, pensando na covela, ou seja, definir quais são os nossos autos e, eventualmente, elencar quais seriam os serviços que poderiam, de fato, monitorar a ocorrência desses agravos. Então, a detecção de sinais e sintomas precoces, ainda de uma maneira pouco específica, pode ter sim o seu sistema de vigilância hospitalar, um elemento extremamente importante. vigilância de base laboratório. Nós podemos ter um prisma bastante amplo em relação à especificidade da informação dada pelo laboratório. Esse dado é um dado atualizado hoje, cedo, em que a gente compara a solicitação de hemogramas e o número de casos suspeitos de dentro. O hemograma, para nós, é um elemento fundamental na assistência paciente com dentro e você tem uma curva que apresenta uma correlação bastante significativa e muitas vezes até se antecipa a notificação de casos suspeitos. ou seja, a solicitação de hemograma, um incremento que poderia suscitar ali a percepção de que houvesse um incremento no número de casos suspeitos que demandasse a realização desses eventos. Podemos ter uma vigilância de base laboratorial que atua em conjunto com a vigilância tradicional e aí uma capacidade de resposta para identificar agentes. Acho que esse talvez tenha sido aqui um elemento bastante significativo, ou seja, a emergência da influenza H7N9 e a capacidade de resposta, ou seja, o recebimento de amostras, a identificação do agente e a disponibilização da sequência para que outros laboratórios pudessem estar respondendo. Então, o laboratório é um elemento extremamente importante na capacidade da detecção. Detecção de óbitos, esse geralmente é o endpoint, o objetivo é que não fosse baseado na vigilância de óbitos, mas a vigilância de óbitos é um elemento extremamente importante para a detecção de agentes, notadamente de agentes emergentes que possam estar ocorrendo ou terem sido introduzidos no lugar do evento local. Vigilância ativo, passivo de discussões acerca da custo-efetividade, capacidade de operacionalizar, a sua sensibilidade, especificidade, questões éticas, enfim. Mas é uma estratégia que foi utilizada recentemente, inclusive, em egressos, aqueles que estavam partindo das áreas quentes em relação ao laboratório. Detecção da mídia. E esse é algo que merece ser considerado em uma detecção do sistema de vigilância para detectar rumores, inclusive, e ainda que sejam rumores feios. Justamente para que possa haver um tamponamento dessa situação e evitar situações como o cânico. Nesse sentido, no sentido de garantir uma agilidade para a detecção, nós precisamos, na verdade, discutir novas estratégias. Eu acho que o foco do Red Crowd traz à tona essa discussão. Quão oportuno pode ser nossa vigilância, baseando-se no que nós temos hoje como instrumentos, que nós podemos vir a ter ou incorporar. Não vou trazer todas as plataformas ou experiências, mas mostrando que, sim, já há uma vasta experiência e conhecimento acerca de métodos alternativos de detecção digital, mostrando que há uma correlação extremamente significativa com os dados oficiais. A oportunidade da detecção é uma oportunidade bastante favorável à tomada de ações. Temos ali outras plataformas que ajudam, inclusive, a descrição das doenças, que facilitaria e facilita muito a tomada de decisões acerca dos hot points em relação a grados. E vou trazer aqui uma experiência da qual faço parte, o Promet. O Promet talvez seja o pioneiro em relação à detecção digital, ou um dos pioneiros em relação à detecção digital. São 21 anos de experiência. Hoje, uma rede com mais de 70 mil assinantes, várias línguas e regiões do mundo contempladas. E um sistema que vem respondendo de uma maneira bastante favorável, seja enquanto alerta, seja com um instrumento adjuvante, um sistema de vigilância já instrumentalizado. O Promet português já tem ali praticamente 18 anos, mais de 3 mil assinantes, e vem atuando de uma maneira bastante focada nas questões relacionadas a países lusófonos, mas nós temos, obviamente, introduzido as questões relacionadas à âmbito de saúde global como pauta também dos postes ou dos temas abordados também pelo Promet português. Trouxe aqui alguns exemplos que eu acho que podem justificar, talvez, a importância de se ter estratégias alternativas. Durante os meses que antecederam a IACOP, nós tivemos ali várias papers ou recomendações para viajantes que se deslocavam para o Brasil. E vou trazer especificamente aqui em relação a alguns pontos. Malária. Se vocês forem verificar em vermelho a linha daquelas áreas que são consideradas áreas endêmicas para malária, eu queria trazer aqui dois eventos. Um no estado de Goiás, fora da área considerada endêmica para malária, com um surto que vem ocorrendo de uma maneira sustentável nos últimos dois ou, na realidade, quatro meses. E mostrando que, muitas vezes, essa informação ou ocorrência das polícias, elas podem não ter a capacidade de divulgação acerca do que está ocorrendo, inclusive para aqueles que vão atender egressos dessas áreas, no sentido de poder sustentar da malária como sendo um agrado. Essa é uma outra situação. Malária no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não faria parte, em tese, daquelas áreas onde há transmissão de malária no país, mas nós temos aqui um surto recente, detectado também e de uma forma disseminada para que possam instrumentalizar profissionais de outros estados ou, eventualmente, de outros países. promédio detectando clusters ou doenças não usuais, esse extremamente recente também, e aqui trazendo a questão de um surto de virose no Maranhão. Ou seja, um evento que acontece, muitas vezes nós não conseguimos ter informações mais investigadas acerca de tempo, pessoa e lugar, de forma a postular quais seriam os esforços. Então, nós teremos ali um evento que esteja ocorrendo e, muitas vezes, pode instrumentalizar as vigilâncias local no sentido de dizer algo ocorre, precisamos ouvir isso. Ou, eventualmente, há doenças em que há uma característica bem definida, isso pela mídia, enfim, você detecta pela mídia, e traz ali alguns questionamentos. Ou seja, o surto de uma outra doença febril aguda e exantemática e há a menção de que foi descartado o sarampo, a rebelda, dengue e chikungunya, né? E aí surge os questionamentos de forma. A doença febril aguda e exantemática descartando-se o vela, sarampo, chikungunya, dengue, estaria diferente daquilo. Então, a proposta da vigilância ou da detecção digital é justamente instrumentalizar algumas vezes, alertar o sistema de vigilância local, ou o próprio município regional, acerca de algo que acontece, podendo ser validado como uma. Um outro exemplo recente em relação à disseminação de doenças foi o surto de sarampo, num parque temático da Disney, que vocês veem muitas vezes a informação que é extremamente importante para que possa prover ou instrumentalizar profissionais da saúde de outros estados ou países no sentido de detectar e identificar casos suspeitos a oportunidade da divulgação dos meios hoje disponíveis. Então, os sistemas de detecção digital, eles também podem provar informações no sentido de facilitar ou instrumentalizar aqueles que são responsáveis pelo atendimento. Três últimos slides. Os legados que eu acho em relação à Copa do Mundo, um grande evento de massa, né? Talvez colocar na agenda governamental, né? A questão dos eventos de massa como algo que realmente existe, trazendo ali seus princípios, né? E as suas premissas. Tivemos ali algumas experiências que eu acho extremamente valorosas. Acho que nunca se discutiu o Regulamento Sanitario Internacional de uma maneira tão popularizada. Os municípios discutiram o Regulamento Sanitario Internacional. O país e os estados construíram seus próprios planos frente às suas necessidades e capacidades instaladas. Eu acho que esse foi o grande legado. A discussão da associação de instrumentos distintos de vigilância. Vigilância participativa com o conceito de vigilância sindrônica. É uma experiência que eu acho extremamente rica e que vai perdurar para outros eventos. Parcerias, né? Em que você consegue agregar órgãos governamentais e não governamentais. Treinamento, indivíduos sobre treinamento de campo com novas tecnologias. Um grande legado, né? E, encerrando, de fato, se nós quisermos ser universais, nós temos que começar pela nossa própria aldeia. Essa eram as minhas conclusões. Estamos abertos, depois, para o final, para as perguntas. Temos. Aplausos 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 Aplausos